Fala meus amigos e amigas, aqui do canal Gull, tem 360 desenhos. Bom, eu ia fazer uma live mostrando aqui um pouco, em alguns pontos aqui, a pintura desse Porsche Cayman GT4, tá? Inclusive, ia fazer essa live amanhã, porque eu pretendo fazer as lives nas quartas e sextas. Mas hoje eu falei, não, eu vou gravar um vídeo, porque, galera, eu não gosto muito, já falei em live, de fazer vídeo ao vivo, com desenhos que eu costumo ter um certo cuidado, procuro fazer de uma forma mais tranquila, porque tem que ficar bom mesmo, né? Porque, como eu digo sempre pra vocês, aquelas lives que eu faço, mostram ali o andamento da pintura, de um farol, uma lanterna, uma roda, eu acabo fazendo de uma forma rápida, pra não estender muito o vídeo. E esse, de agora, vai ser sobre a pintura do pneu. Então, galera, Pilot 400, já falei em diversas lives sobre ele, gosto muito, tá? Já testei vários marcadores e foi o que eu gostei. Já testei vários marcadores, assim, que não é um marcador próprio pra desenho, é um marcador com outros fins, mas que eu passei a utilizar nos desenhos, de uns bons anos pra cá, e eu vi que fica muito legal, é barato, muito acessível, tá? O pneu, assim como esse pneu aqui da frente, que foi a primeira coisa que eu fiz nesse desenho, eu fiz exatamente pintando ele todo com esse marcador. Então, cara, é sem pena mesmo. Depois eu vou dar essa clareada aqui com aquele tom da borracha do pneu, com um pouco... Tá aqui, ó. Lápis branco, lápis de cor branco, né? Super soft. Esse cinza aqui, que é um cinza mais... com um tom queimado, né? E esse que parece ser um cinza, mas ele tá lá naquela... nos lápis na escala de azul. Tá? Então ele tem um cinza meio azulado, assim, tá? Pode ser que eu venha usar ele. Tá bom? Então vamos lá. Não sei se vai ter necessidade de acelerar o vídeo, eu acho que não, porque... é só o pneu. Teria se fosse mais coisa, porque esse aqui demora, galera. Eu faço isso aqui, tem que ser feito sempre com calma. Desenho realista, não pode fazer nas pressas, não. As lives, às vezes, não fica com resultado tão bom, como eu sempre explico, mas... devido... tem que ser rápido, né? E ainda assim, os vídeos demoram bastante. Então aqui eu vou... pintando pra valer mesmo. Tem que ter muito cuidado, eu, porque já tem umas... são anos desenhando, mas tem que ter um certo cuidado aqui, ó. Não pode pegar nesse aro, ó. Vocês estão vendo que parece que tá sendo feito mal, de qualquer jeito, né? Mas depois eu vou vim com... o marcador da ponta mais fina, pra fazer os arremates. Então aqui... dessa forma mesmo. Galera, às vezes eu falo bastante, eu reconheço isso, mas é porque é muita informação, isso aqui tem que passar muita informação pra vocês, eu não posso fazer meia boca, tipo, ah, o cara passa esse negócio lá que eu nem entendo, eu quando pego o tutorial na internet, cara, me canso de alguns aí que... não fala, cara. Aí me explica lá um negócio lá mó vago que... tá, mas por que que tem que... vamos dizer um software, né? Por que que tem que... pra esse caso usar isso aí, essa ferramenta e tal? O cara não fala, velho. O cara... mal abre a boca. Então tem que ter muita comunicação mesmo, tá? Aqui eu vou me preocupar pra esse vídeo, em pintar só o pneu mesmo, né? Mas, se eu fosse estender aqui embaixo, também vai ser com o marcador. Porém, não vai ser tudo. Se eu fosse pintar aqui embaixo com o marcador, vou até fazer aqui pra vocês. Aproveitar. Como é só o pneu? O que que acontece? Essa é a parte mais escura que eu tenho aqui nessa sombra, debaixo do carro, nessa parte aqui de trás. Porque aqui o resto, eu vou puxar com lápis preto, porque não é tão escuro, tá? Igual tá aqui. Então aqui eu vou puxando depois com lápis preto. Tá? Então aqui... Ah, essa é a ponta fininha, mas... dá pra eu fazer com essa 2.0 aqui, que também é um marcador preto. Da Pilot. Aqui, por trás, na caixa de roda. Depois eu vou vir com lápis preto. A gente não vai ver nada disso com o desenho concluído. Tá vendo? Por que que é meio falho a pintura? Né? Aqui eu vou vir com lápis preto por cima, pra ficar bem fechado. Dá uma diferença dessa parte da caixa de roda, com o tom escuro do pneu. Né? Tem que ter essa... diferença aí na tonalidade. E aí, depois de ter vindo com aquela 400, foi pra 1.0, que é o marcador que vocês viram. Eu tenho o 2.0, né? Que é o da ponta... Opa! Não, na verdade eu fiz confusão. O da... 2.0 foi o que eu utilizei agora. Essa ponta aqui, ó. E aí eu poderia, pra fazer os arremates aqui, vir com a 1.0. Só que assim, galera, é o marcador também. Só que eu uso em alguns casos esse aqui, porque ele solta muita tinta. E aí, se não tiver cuidado, você vai invadir a área que não era pra pintar. Então eu gosto muito dessa nanquinha aqui, ó. Porque ela não solta tanta tinta. Eu tenho um controle maior. Eu tenho um controle maior. Depois eu vou ter que vir com o vermelho aqui, ó. Tá acertando isso aqui, só. Não posso invadir mais com... com a nanquinha, não. A gente espera secar um pouquinho. Isso aqui depois, ó, o que eu expliquei pra vocês, ó. Tipo, aqui eu só passei o marcador. Depois eu venho aqui com o lápis preto, ó. Escurecendo. Tá vendo, ó. Dá uma diferença, ó. Tá. Só enquanto puxa aí, ó. Então, beleza. Aqui na minha referência, essa parte aqui é mais clara. Parte superior aqui do pneu, tá. Nessa lateral do pneu, obviamente. E aqui embaixo, a única parte que é clara, é aqui, ó. Deixa eu soltar. Eu vou até fazer ela logo. É bem aqui. Tem muita gente me perguntando se com qualquer lápis de cor dá pra cobrir, pintar por cima do marcador. E não, tá, galera. Não é qualquer um. Esse aqui que eu tô utilizando, como eu citei aí em algum momento, é um lápis de cor Faber-Castell Super Soft. E ele pega, né, ele solta bastante pigmentação em cima da pintura com o marcador. Mas se eu tivesse com o ecolápis, não solta. Igual tá acontecendo aqui, ó. Essa parte aqui de baixo do pneu, ela é mais escura. Tá, essa aqui, ó. Depois eu tenho que apontar esse lápis pra... Fazer com precisão as linhas. Aí, aqui na parte superior. E a gente vai passando... Procura passar fraco. Vai tentando achar o tom. Aí, depois, você olha e vê aí, a necessidade. Ah, dá pra clarear um pouquinho mais. Essa parte mais alta aqui do pneu é bem claro. Aí, aqui vai escurecendo, né. No degradê. A gente vai escurecendo aqui. Não vai passando tão forte. Lápis sempre bem apontado. Pra pegar bem. Outro detalhe. Estão percebendo que essa parte aqui, ó. Entre... A metade da lateral do pneu e o aro aqui. Eu deixo escuro aqui. Porque na minha referência é assim. Essa parte aqui é meio que pra dentro, né. Do pneu. Tem... Meio que aquela dobra, né. É tanto que aqui em cima gera essa sombra. E aqui embaixo, essa parte, ela fica clara. Né. Porque a luz está vindo de cima. Então, clareia aqui. E clareia aqui. E aqui escurece. Aqui, né. As áreas que não pegam... Tanta... Tanta... É... Iluminação. Vai dar um destaque maior. Quer ver? Quando pinta aqui atrás na caixa de rodas. Fiz só esse pedacinho. Depois aqui eu vou pegar... Fazer o resto. Vê, galera. A diferença que dá. Como... Dá uma certa realidade, né. A gente consegue enxergar já. E uma textura do pneu, né. Aquela cor. O pneu não é totalmente preto. Dependendo da... Daquela iluminação ambiente que ele está. Ele fica com esse tom aqui. A borracha reflete um pouquinho. E aí... A gente tem os desenhos do... Eu tenho uma foto aqui que ela é do... Do Insta, né. É uma captura de tela. Ela não está com a qualidade muito boa. Então, algumas coisas eu vou meio que... Olhando ali o borrão. E vou tentando passar aqui para o desenho. Mas... É um pneu Michelin. E como eu expliquei em uma live. A gente não vai... E alguns casos. Dependendo do tamanho do desenho. Do pneu. A gente consegue detalhar melhor o que está escrito. E até com relação a referência. Quando ela está com a qualidade muito boa. Né. Não é o meu caso. Então, como eu falei em live. Às vezes a gente faz ali uma mancha, né. Mas a pessoa até consegue olhar e identificar até a marca do pneu. Não vai ficar detalhado o M. Do Michelin. Entendeu. Todas as letras. Porque não dá. Nesse caso aqui, não dá. Então, por aqui mais ou menos tem a marca. Como eu disse. Está bem apontado. Ponta bem fininha. Porque estão pequenos detalhes. Nessa parte. Aqui tem um pouquinho aqui, cara. Que na verdade é só uma faixa. Que ela sobe aqui. Tem a sombra de alguma coisa bem leve aqui. Escrita aqui. Tem a sombra de alguma coisa bem leve aqui. Essa parte aqui. Ela é um pouquinho clara. Aqui para... Mais para baixo do pneu. É muito pouco, cara. Que não é nem isso aqui, pelo que eu estou vendo ali na referência. Não é nem de iluminação e tal. Aqui é meio sujeira do pneu. Está dando esse tom mais cinza aqui embaixo. Se quiserem conferir depois o desenho concluído. Dá uma olhada lá no meu Insta. É algo mais ou menos assim. Tá. Ele tem também uma... Aquelas sujeirinhas que o pneu vai pegando, né. As pontinhas brancas aqui, ó. Então a gente... No desenho realista a gente faz todos esses detalhes. A gente representa... Igual está lá na referência, tá. Então é isso, galera. Isso aqui é o nosso pneu. Ainda assim... Depois aqui no backstage eu ainda vou dar uns arremates melhores. Mas deu para vocês pegarem, né. Como é que eu faço aqui o pneu, tá. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu tenha sido claro aí na minha explicação. Como eu disse, eu falo bastante porque exige, né. Toda hora eu ficar explicando por que eu fiz isso. Por que eu deixei de fazer aquilo. Não adiantaria eu ficar fazendo aqui. Ninguém está sacando nada. Tá bom? Então espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, né. Para dar aquela força, aquela moral aí para o canal. E se você não é inscrito, considere se inscrever aí para acompanhar conteúdos como esse. Tá aí, galera. Para finalizar também o curso, o pessoal ainda me pergunta muito. O pessoal tem interesse em melhorar a pintura, né. Então não se preocupe que eu vou desenrolar ela ainda. Ela tem que sair esse ano, né. Agora eu preciso disso. Então fiquem de olho aí que inclusive eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais. Tá bom? Então um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí